Fica difícil numerar a quantidade de obstáculos que o motorista se depara ao longo de toda a estrada Alcifrino Leite Miranda, mais conhecida pelo nome de Souza Lima, que dá acesso à Serra do Selado, na zona rural de Poços. É comum ver o zigue-zague dos condutores para desviar dos buracos. Durante o dia, ainda é possível ter um maior controle do veículo. Agora imagine a noite, ou até mesmo com tempo chuvoso. Não tem condição de andar aqui. Está feia a coisa. Olha o buraco. Não tem como você andar numa mão só. Você anda em zigue-zague na rodovia inteirinha. Está perigoso demais, demais da conta, porque está cheio de buraco pequeno dentro de buraco grande. Eu não sei nem como resolver mais. Está uma vergonha. Não merecemos isso. Os agricultores da região, do Souza Lima e de todos que estão aqui, se trafegando por aqui, não merecem esse descaso, que esse abandono, que esse movimento intenso seja abandonado dessa forma. Aqui é mais um dos trechos caóticos da estrada. Veja só a quantidade e o tamanho dos buracos. A lista de prejuízos do motorista que circula por aqui também não é pequena. Amortecedor não tem o que chega. Já arrebenta. É suspensão, é terminal. O carro desmancha tudo. E ainda, algumas vezes, ainda estoura pneu, porque é buraco muito grande. Então, chega a estourar pneu. Eu mesmo estourei um pneu há poucos dias. Eu tenho que trocar os dois pneus e é problema, porque não é toda hora que você também pode andar tão devagar que na pressa que está o mundo a gente andar devagar também não funciona. De acordo com os moradores da região, já faz meses que a situação piorou. E nem mesmo um serviço de tapa, buracos, foi feito na região. A expectativa agora é com relação à verba de 4 milhões e meio de reais do convênio com o governo do Estado para o recapeamento da cidade. Quem sabe a zona rural de Poços ganhe um novo asfalto. Eu pedi para o nosso secretário, eu era com carinho, essa parte da zona rural de Poços de Caldas. Principalmente a nossa aqui. As outras regiões eu não andei ainda. Mas aqui está terrível e está desmanchando os carros.